Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu não consigo não ir no começo do vídeo, um dia eu consigo, mas não é hoje. Esse é o SBS, o dia mais o que? Mais canônico da sua semana, abençoado por São Canelas. Tudo que esse santo canonizador toca se torna realidade. E é nesse vídeo que você descobre, a exemplo, os melhores top 10 casais de qualquer anime. Sim, também é um vídeo muito romântico, você aprende muito aqui sobre a arte da sedução, Olha esse aqui que eu recebi, que legal, faz um tempo que não conversamos, que é um lixo, né? Mas eu te amo pra caramba, acima dos problemas, acima desse seu jeito esquisito, eu te amo e vou continuar amando uma pessoa que mexe muito comigo e que não gostaria de ser distante. Não sei o que está fazendo dessa sua vidinha, só percebi que está indo na igreja. Por conta desses stories margosa, fique feliz por estar dando tudo certo na sua vida. Aproveita bastante seu dia especial do ano, que é hoje, né? O SBS. Obviamente será péssimo, pois não estarei contigo, mas saiba que continua sendo minha pessoa favorita desse mundo. Feliz aniversário feiosa. Talvez o cara me confundiu, porque eu tenho essa face andrógina, né? Você não sabe se é homem, se é mulher, se é ódio. Você fala, caramba, o que é o Evandro, né? E eu acho que ele confundiu com a pessoa que ele amava, com a namorada e mandou pra mim. Eu não tanco essa galera, é cada coisa maluca que chega pra mim. Então tem aí, ó, uma declaração de amor. Que não era pra mim, mas por conta da minha face andrógina, acabou confundindo. Acontece, não é verdade? Esse é o SBS, o dia mais aleatório da sua semana. Quer mandar suas perguntas? Os links estão aqui na descrição. É só clicar e deixar sua perguntinha pra participar aqui do vídeo. E vamos lá tirar todas essas dúvidas. Duvidosas. Destino 1792. Ele tem um headcanon. E Moussamai, na verdade, Lily. E Muneirona é uma segunda personalidade que tomou conta da Lily. Lily também era uma amada de Joy Boy. E o pedido de desculpas escritos no Poneglyph que estava na ilha dos Homem Space foi direcionado a ela. E como foi dito, ela que liberou os poliglifes pelo mundo. Isso aconteceu pouco antes de sua parte maligna e Mu tomar 100% de sua personalidade. E Mu está usando o corpo da Lily porque é um corpo imortal que recebeu a cirurgia perene. Tem algumas coisas que eu também acho que pode acabar acontecendo. Como o seu corpo da Lily que Mu está usando e as câmaras geladas guardar o seu corpo original. Mas não é uma dupla personalidade. Isso aqui não tem como. Não é um Hakuba igual do Cavendish ou Barba Negra com suas almas, personalidades ou o que quer que esteja naquele corpo estranho. Porque foi dito que a família Nerona é uma família que esteve envolvida, que faz parte dos 20 grandes reinos que formaram o governo mundial. Então não tem como ter um reino chamado Nerona e uma família Nefertari ser a mesma coisa. Entendeu? Está nos registros lá da criação do governo mundial. Não são a mesma pessoa. Mas nada impede Mu, claro, de ter feito uma troca de personalidade aí se o corpo da Lily for realmente imortal. E o dele está guardadinho ali esperando para usar seus poderes. Dado o que o Imu Samar já mostrou aqui, umas coisas meio estranhas, né? Inclusive com essa saída do capítulo 1093 onde o Luffy simplesmente engoliu a luz. E tem Imu Samar também engolindo as chamas. Mas eu não sei, talvez Imu Samar já tenha o seu próprio corpo, o seu poder. Porque a fruta dele, o poder dele parece muito similar ao que o Luffy mostra, né? Então seria Lily imortal e com uma fruta já de uma divindade próxima do Luffy. Mesmo assim as possibilidades estão todas abertas. E para fechar, o poliglife de desculpas não é para Lily Nefertari ou Imu Samar e sim para Poseidon. Lá na Ilha dos Homens Peixes ficamos sabendo para quem foi direcionado esse pedido de desculpa. Para Poseidon e todo o seu povo, beleza? Vamos lá, o Tio Mal ele viu uma teoria no Reddit que ele achou interessante. Ele acha que a Wadoit Monji que o Zoro carrega na verdade é a Shodai Kitetsu, a lâmina amaldiçoada mais forte. O criador das espadas para tentar proteger a Shodai de ser destruída porque era amaldiçoada. Trocou a lâmina dela com a espada para escondê-la. Essa troca seria a Wadoit Monji, eu nem vou ler o resto. Não é, pô. Ele acabou de falar que o ferreiro forjou a Wadoit Monji. A Shodai Kitetsu, que é a primeira das Kitetsu, é uma espada de séculos atrás. São gerações que forjaram. Cada geração dos Itetsu forjou uma espada. Então você tem a Shodai, você tem a Sandai e você tem a Nidai. Na verdade a Nidai é a segunda, né? Cada um forjou uma. Então, assim, não tem lógica. Por que ele vai trocar o nome para não destruir porque ela é amaldiçoada? A gente descobriu que não tem espada amaldiçoada. Não existe maldição. Existem pessoas fracas que pegam a lâmina, não entregam o que ela quer e acabam morrendo. Ou seja, o próprio ferreiro lá ainda fala que as pessoas que inventam isso não são dignas de carregar a espada. Por que ele é querer esconder o nome? Então, noe, sem chance. E só para finalizar, é sempre bom você olhar a guarda da espada. Aquilo é uma espécie de assinatura do seu ferreiro. O Zoro tem uma, outra está em Uano, que é a Nidai Kitetsu, a de segunda geração. E onde está a Shodai Kitetsu? Com o Gorosei, com o Gandhi, aquele careca lá. Se você for ver, a espada está ali na mão dele. Não tem nem como falar que não é a mesma guarda, o mesmo tipo de espada. Beleza? Então, sem chance. O A do Eitmonji é uma espada forjada. Não tem por que nem contrariar o que já foi dito pelo próprio ferreiro que fez isso. Tá bom? Vamos lá, o Joaquim Felipe. Sobre a relação entre Dragon e Akainu ser de ódio, também devido ao Dragon ter sido um ex-almirante. E se for o contrário? E se o Akainu for um ex-revolucionário? Talvez ambos tenham se desentendido portando diferentes justiças. Ele também pareceu preocupado com Kuma no último capítulo. E talvez a Bonnie não foi presa depois da luta contra o Barba Negra. Porque Akainu simplesmente a libertou por consideração. Concordo com algumas partes. Eu acho que o Akainu tem algum tipo de relação com a Bonnie e com o próprio Kuma. E vimos isso não só com ele, com o Kizaru também. Dizendo pra não forçar ele a machucar pessoas que ele gosta, que ele conhece. O Akainu também fechou um pouco ali a cara quando o Kuma apareceu. Então eles devem ter algum tipo de história. Talvez até relacione mais ao ódio que ele parece nutrir pelo Dragon. Ele é um ex-revolucionário? Ele não é um ex-revolucionário, beleza? Por quê? O Hara aconteceu antes do Dragon formar o exército revolucionário. E o Akainu tá envolvido diretamente na ordem pra massacrar navio de Inocente. Então não tem como, né? Ao mesmo ponto que eu acho que agora revelando que o Akainu tem algum tipo de sentimento com a Bonnie, com o Kuma. Temos que lembrar que ele tem uma espada desenhada no seu braço. Interessante, né? Ele é membro da SWORD. Difícil, né, galera? Como é que um almirante de frota vai entregar sua carta de demissão ali? Não é assim que funciona a SWORD agora? Eles meio que colocam ali e falam, ó... Tô entregando minha carta de demissão, vou fazer o que eu quero. Se eu quebrar alguma regra da marinha, você me manda embora. O Akainu não pode fazer isso, afinal ele é almirante de frota. Mas é curioso ele ter essa tatuagem de uma espada, né, no seu braço. Quem sabe foi ele que criou esta organização no passado. E eu espero que o Oda se aprofunde um pouquinho mais nos almirantes. Pelo menos nos almirantes primordiais e no Fugitor. Eu quero saber porque que o Isho se cegou. O que ele viu no mundo que fez ele tirar a própria vista dele. Mas por que o Akainu tem esse ódio? Será que tá relacionado aos ROCs? Aos piratas ROCs que atacaram a ilha dele quando ele era criança. E mataram, sei lá, os pais dele. Por isso ele tem todo esse ódio. O Oda poderia adentrar um pouquinho mais aí no passado. Pelo menos dos almirantes. Seria genial, fantástico. Não precisa expandir muito do mundo. E a gente teria as respostas que a gente busca, né? Então o Akainu ele pode ter mais a revelar. Talvez não seja somente essa coisa que a gente imagina. Esse grande vilão. Ele tem um ódio por piratas? Ele tem. Mas por que? E ele tem essa conexão com o Kuma? E por que a espada desenhada no braço? Então as respostinhas legais aí pro Oda dá pra gente. Vamos lá, o Kuro Darly. E se a tripulação do Roger não estava rindo por algo engraçado? Nem por algum tipo de poder? E se na verdade pra conseguir o One Piece eles tinham que rir? Isso explicaria porque todos, sem exceção, tiveram que rir. Mas ainda falharam porque haviam chegado cedo demais. Já que o riso que seria capaz disso veio na época de Luffy com seu despertar. Imagine um mundo em que você tem que rir pra conseguir algo. Então não seria algo interessante que Roger gostaria de experimentar? O Kuro. A sua indagação ela se torna interessante quando você se lembra das Smiles. Pessoas forçadas a sorrir por toda a eternidade. Elas são felizes daquele jeito? Não são né? A mais quando você perde alguém que você chora e continua sorrindo. Então eu não acho que os tripulantes e o capitão Roger, eles ririam forçadamente pra tentar ativar o tesouro. Então você vê ali que o Roger tem aquela lágrima no olho de risada pura, natural. E tá rindo do tesouro maravilhoso que Joy Boy deixou pra eles. Então eu não acho que eles forçaram o riso pra tentar ativar. Ao mesmo ponto que eu não descarto que o riso em si pode acabar se tornando uma espécie de energia. Como monstros S.A. Não é assim que eles alimentam a energia deles lá? Com sustos. Só que aqui seriam com risos. O Luffy ele tem algum tipo de segredo que faz os tambores da libertação espalhar essa energia. O que até acaba confrontando um pouquinho o lado contrário. Porque é o seu coração que alimenta a energia e não as suas risadas. Mas por que não ele realmente espalhar toda essa energia dos tambores da libertação. E fazer as pessoas sorrirem porque estão felizes. Eu acho que você forçar um riso pra ganhar algo. Pra alcançar seus desejos. Acaba não batendo. As coisas tem que ser naturais. Assim como na nossa vida. Beleza? Renan Tavares Vieira. Então seria mais fácil derrotar o Kaido fazendo ele comer outra fruta? Oi meu chapa. Como que você vai fazer o Kaido comer outra fruta? Vai pegar a boquinha dele e vai forçar uma fruta? Cavalo. Como que isso é fácil, ô demônio? Explica pra mim. Por que não joga o Kaido no mar? Por que não enfia uma fruta na boca dele? É tão fácil, tão simples. Concordo com você. Tá canonizado. Era só fazer isso. Só fazer isso com qualquer personagem. Com barba negra. Então coloca a terceira fruta. Enfia na goela dele. Aí se ele não tiver preparado ele explode. Pronto. Já sabemos o plot final da série. O modo fácil de matar os outros usuários de frutas. O Akainu mesmo vai cair assim. Com certeza. Bem fácil. O Mark 0703. Você acha que o Oda vai fazer com que o roteiro do live action seja aquele que ele queria no começo? Aquela história de que só duraria 5 anos? Eu acho que o Oda pode acabar dando uns palpites realmente pra tornar a história mais curta. Mas eu não acho que eles tirariam um épico como o Marineford ou o Impel Down. Que são alguns dos melhores arcos do mundo The One Piece. É difícil conectar algumas coisas em relação à história. Eu não acho que o live action seja tão longevo. Uma pela idade das pessoas. E o segundo ponto é o que vem na segunda temporada. Vai ser determinante pra saber se a série continua ou não. Vamos ver como é que eles vão fazer. Como é que eles vão tornar a história mais crível. Mas pode acabar tendo sim uma diminuição de muitos eventos. O que vai ocasionar obviamente um chiado dos fãs mais chitas. Aquele fã que quer o arco dos homens peixes. Que é Punk Hazard. Que é Dress Rosa. Que é Marineford. Que é tudo. Até time skip. Se não tiver essas coisas. Vai haver críticas. Se tiver. A série não chega até o final. E que é muita coisa pra fazer. Vamos lá. O Sardinho 58. Ele quer que eu explique sobre a questão das homens terem vontade própria. Ele sempre achou isso muito confuso. Já que não vemos nenhum exemplo no mangá. Sardinha. Na verdade temos um exemplo no mangá. Mas é usado de uma forma um tanto quanto diferente. Em relação a fruta do Luffy. É dito que ela sempre fugiu do governo mundial. E ali parece que ela escolheu deixar o Luffy consumir ela. Então é sempre aquela coisa nas entrelinhas. Sabe? Não é aquela coisa explícita que a fruta vai aparecer uma boquinha e vai falar. Ou vai criar uma perninha e sai correndo. Mas por que a Zoans tem consciência? Por conta do seu animal. E aonde que isso é mostrado? Com aqueles experimentos do Vegapunk. Onde ele uniu objetos com as frutas. Eu ia falar comeu. Mas como é que um objeto come? Não tem boca. Então o Vegapunk uniu objeto com a Zoans. E o que acontece? Ganha vida com a consciência do animal. O Lazu que é aquela bazuquinha que é o cachorro. A espada que é um elefante. Então você pode ver que ali é a consciência da Zoan. Que controla esses objetos. Então o Odele deixou a dica mais ou menos nesse ponto. Até porque é por isso que o Vegapunk conseguiu unir essas coisas. Esses objetos. Se fosse uma paramécia com um objeto. Não daria certo. Porque não conseguiria ativar e usar toda a extensão dos poderes. Enquanto um animalzinho tem sua consciência. E consegue fazer determinadas coisas. Beleza? Detruge hoje. Ele quer saber qual é a chance do Luffy criar clones do G5. Roubando a ideia do Kizaru. Isso seria interessante. Só que até onde vimos. Os poderes do Luffy não permitem. Que ele crie formas de borracha longe do seu corpo. Como o Katakuri. O Katakuri consegue criar os socos no ar. Com o seu mote. O Luffy não. Ele tem que tocar o solo. O solo transformar em borracha. Ele pode, sei lá. Moldar um prédio. Alguma coisa no formato dele. Talvez ele consiga ir aí controlar. Mas com a mão no chão. Seguindo aquela linha do despertar. Lembre. Cuidado com essa coisa de Toon Force. É parecido? Sim. O Luffy faz coisas malucas? Faz. Mas tudo dentro do que a borracha permite ele fazer. Entendeu? Ele não vai tirar uma bigorna enorme do seu bolso. Ele não vai pintar um trilho de trem na parede. Para fazer o trem atropelar alguém. Não por enquanto. Mas tudo que ele faz é baseado na borracha. O que eu acho legal. O Oda mantém sob controle os poderes do Luffy. E torna as coisas também mais divertidas. Beleza? Tem essa dificuldade dele não conseguir criar a borracha fora do seu corpo. O que impossibilitaria ele de fazer clones. Wesley Jesus. Ele acha que descobriu algo sobre a última ilha. Ele acha que Raftel é uma ilha móvel. E que os Road Polygryphs são para achar ela. Imagine se ela estiver sendo puxada. E aquelas sombras do começo de Skypie. De Thriller Bar. Que sejam seres puxando Raftel. Eles teriam passado duas vezes por ela. Wesley. Na verdade. Temos as sombras de Thriller Bar. Que pode ser um elefante. Pode ser um umibuzu. Pode ser qualquer coisa que o Oda queira revelar lá. Naquelas neblinas. Então pode ser um ser realmente colossal. E eu ainda acho que é um outro elefante como os Unisha. Mas de Skypie. Não é um gigante. Nem nada que está puxando o ilha. Aquilo lá é a projeção das pessoas do céu através do sol. E você vê isso nessa cena aí com o Luffy. Também é projetado como um gigante. O Oda não deu uma explicação explícita. O que que era as pessoas. Ele colocou o Luffy fazendo o mesmo. Para a gente saber. Ah, então era isso. Essas formas gigantes que apareceram. Quanto o Raftel ou o Loughdale. Ser uma ilha móvel. Cara, eu concordo com você. Que tem uma grande possibilidade. Eu já fiz uma teoria, inclusive. De que Luffy poderia estar dentro de uma baleia. Né? Uma baleia gigante. E por que? Da onde que sai essa ideia? Do Crocs. Quando a gente chega lá. No farol da entrada da Grand Line. Crocs está lá com o Labu. E o que que ele fez dentro de Labu? Ele construiu uma casa. Né? Você olha ali. Você entra dentro de Labu. Tem toda uma casa. Tem até forninho ali. Para assar uns marshmallows. Esquentar quando está frio. Cara, ele construiu uma casa dentro da baleia. Da onde ele tirou essa ideia? Ele esteve na última ilha. Talvez ele tirou de lá. Talvez ele viu que dá para colocar uma coisa dentro da baleia. Como uma ilha. E então fez o mesmo aqui com Labu. E o que mais reforça isso? A árvore baleia na ilha de Zou. Completamente misteriosa e aleatória. Você ter uma árvore no formato de uma baleia. Na ilha dos Minks. E também temos aquela fala dos Reis do Mar. Dizendo que as baleias cantam em alegria com a volta dos dois soberanos. Legal, né? Luffy quando entra no Novo Mundo. Qual que é a cena mais emblemática que tem quando ele sai do mar? Um monte de baleia pulando junto com Luffy. Então, por que não? Tem uma baleia enorme lá. E os poneglyphs servem para localizar. Ou quem sabe emitir o chamado para que a baleia apareça de alguma forma. É uma teoria interessante. Não dá para descartar não. E explica porque ninguém nunca conseguiu encontrar Lough Tale. Porque ela está escondida dentro de uma baleia que está vagando no final da Grand Line. Vamos lá. Surgiu bastante pergunta aqui sobre a energia que o Luffy emanou nos tambores da libertação. E qual a importância disso na última ilha. Eu sempre tive a impressão que o chapéuzinho de palha serviria para alguma coisa, sabe? O chapéu de palha seria uma chave que o Luffy teria que ter esse chapéu. Por que o Roger riu? Por que o chapéu ficou com o Shanks? Ou por que o Roger riu? Porque o Upis está em pedaços e o bug tinha que estar lá também para juntar os pedaços. Deu umas coisas legais, né? Mas eu sempre tive esse pensamento que o chapéu de palha, que era do Roger, que foi para o Shanks, que foi com o Luffy, tem uma importância, sabe? Que podia servir de chave. Apareceu o chapéu de palha gigante lá em Mary Joyce que acabou mostrando que tem algo por trás disso. Pode servir para alguma coisa, né? Agora, as frutas do Luffy, como que ela vai ser útil na última ilha? O que ela vai acabar fazendo? Eu já fiz uma teoria há muito tempo atrás de que lá o Teu talvez tivesse um grande sino. Sabe o grande campanário que tem lá em Xandorá? Aquele sino é muito importante, né? Você vê que tem uma coisa sobre a vontade herdada. E sabemos também que tem o Oxi Bell de Marenford, ao qual o Luffy toca 16 vezes, né? 16 dons. 8 para encerrar uma era, 8 para abrir uma nova era. E eu acabei tendo essa ideia de que talvez na última ilha tivesse um grande sino, ao qual tocaria para anunciar ao mundo inteiro que o amanhecer estava chegando. O grande tambor de Joy Boy. Por que não? Seria interessante, né? O coração do Luffy pode ser utilizado para amplificar essas coisas, para chegar nas pessoas ao redor do mundo, para fazer elas sentirem a vibração, essa energia que manda do Luffy para elas sorrirem. E também para ativar o tesouro One Piece, seja lá o que ele for. Porque tem muitas ideias, né? O que o tesouro One Piece faz? Ele realiza os desejos das pessoas, é ele que criou as Akumas do Mi. Ele vai moldar o mundo novamente, de uma forma para criar a Pangea. Ele vai fornecer a energia infinita para o Vegapunk fazer suas máquinas de comida, para o mundo inteiro poder comer à vontade. O One Piece tem muita coisa legal que a gente pode tirar. E eu acho que o fato do Shanks estar indo agora atrás do tesouro One Piece, depois de pegar o cartaz do Luffy e ver que ele tinha se transformado em Nika, é a grande dica de que sem Nika desperta, o tesouro não funciona. O tesouro realmente precisa de algo a mais. Como é que entre as armas ancestrais, já falei algumas vezes, cada um pode ter um tipo de responsabilidade em relação a moldar o mundo, quebrar Red Line, destruir os Calm Belts, moldar um pouco o clima com Uranus, né? Só que fica essa dúvida aí de como é que o Luffy vai amplificar essa coisa para que as pessoas realmente reconheçam ele como Joy Boy. Porque em One não aconteceu, né? Você vê que o Luffy derrotou o Kaido, foi uma coisa bem silenciosa, as pessoas não viram. Será que o Oda não vai fazer as pessoas reconhecerem Joy Boy? Niko deu sol, o salvador? O que contraria a temática de Nika ser a pessoa responsável por tirar o manto de escuridão das pessoas e fazer elas dançarem e sorrir. Eu acho que as pessoas têm que reconhecer o Luffy, de alguma forma, como essa entidade, pelo menos no fim da obra, a festa mundial que todos querem. E é isso, bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Mandem suas perguntas, mandem suas declarações de amor aí nos links. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima, melhor por assistir. Fui. E aí E aí Obrigado.